É muito importante a gente conhecer, nós, a população geral, conhecer o mosquito, saber identificá-lo? Então, é importante. Na verdade, nós temos duas grandes pragas urbanas em termos de mosquito. Os mosquitos existem aqui, nessa nossa terrinha aqui, há 370 milhões de anos. Antes dos dinossauros, aliás, tem teorias atuais que atribuem a extinção dos dinossauros por contaminação por vírus que foram transmitidos por esses mosquitos. Então, são seres absolutamente adaptados aqui na Terra e foram se adaptando ao longo do tempo. O exemplo é o Aedes. O Aedes, hoje, é um mosquito absolutamente adaptado ao convívio domiciliar. Isso nós chamamos de sinantropia. O Aedes, hoje, vive dentro de casa, em casa e no pere domicílio, é onde ele vive. Ele adquire o grau máximo de domiciliação, mais até do que esses animais domésticos que a gente tem. Então, eu digo que em casa a gente tem uma família, um cão e um mosquito. O Aedes é um mosquito muito pequeno, ele tem uma cor mais escura e ele tem as patinhas, né? O mosquito é um inseto, tem três pares de pata e essas patinhas são rajadas entre preto e branco, preto e branco. Se você olhar ele bem de perto, você consegue identificar isso. E existe um outro mosquito que é mais clarinho, mais acastanhado, que é o pernilongo. O pernilongo é um mosquito muito chato que todos nós conhecemos, convive conosco o tempo inteiro. Nós conseguimos diferenciar muito esses dois um pouco pelos hábitos dele. O pernilongo tem hábitos mais noturnos. É aquele mosquito que, quando você está deitado, dormindo à noite, ele fica lá no teu ouvido, zumbindo. O Aedes tem hábitos mais diurnos, ele costuma picar no começo da manhã e no final da tarde. A gente chama hábitos vespertinos. Mas como ele vive dentro de casa, ele obviamente pode te picar a qualquer hora do dia. Esse mosquito, ele normalmente vive em uma circunferência em torno de 10 a 100 metros de onde a fêmea faz a oviposição. Mas ele pode chegar até mil metros de distância do local onde ele nasceu, vamos dizer assim. A princípio, ele tem uma autonomia de voo grande, mas ele normalmente, ele costuma picar. E o que a gente encontrou, muito interessantemente, com mais frequência, é a grande prevalência desses vetores em casas, em sobrados, em áreas mais baixas. Normalmente, nos prédios, a gente observou que até o segundo andar, o terceiro andar, a gente pode encontrar, ele pode ter essa dispersão de voo, o que não é comum. Porque ele encontra tudo o que ele precisa nas áreas mais baixas. Mas assim, a princípio, não há motivo de ele não ir para outros andares, ainda que não seja comum. E nós não encontramos ele, comumente, em andares mais elevados. Ele pode chegar nesses andares também, independente da questão de voo, por transporte mecânico. Ele pode subir no elevador por compras, então a gente pode encontrar ele em andares mais elevados.